Fala pessoal do canal, tudo beleza com vocês, tudo tranquilo? Bom, eu sou o Júlio Costa e estamos passando aqui pela cidade de Mirandópolis, né? Estamos na BR, na rodovia SP300, conhecida aí como Rodovia Marechal Rondon, né? Tá? Galera, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal aí, peço um compartilhamento e os comentários aí que ajudam no engajamento, tá? E ative o sininho pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Eu sei que é chato, é estressante, tá falando toda vez a mesma coisa, mas é... Pra que possa dar engajamento no canal aí, beleza? Quero agradecer aí os 21 mil inscritos que alcançamos, né? Bom, galera, aqui nesse quadro eu faço uma análise, aproveitando o tempinho que a gente tem, né? Que é muita informação, então a gente tem que fazer conforme o tempo. E eu quero comentar acerca de uma situação aí que já faz um tempinho que eu tô querendo comentar. E pelo título do vídeo vocês devem estar pensando, mas o que será que o Júlio vai falar, né? Bom, galera, como todos nós sabemos, várias encaroçadoras estão com vários projetos aí pra combater o Coronga, como a Cobil. Tá trazendo algumas questões relacionadas a isso. A Marco Paulo trouxe aí o Biosafe. Parece que a Mascarello também tá com o projeto. Eu comentei sobre a Irisar, né? Com esse projeto aí de algumas tecnologias e formas de segurança pra poder combater o Coronga, né? Bom, o que eu penso relacionado a isso? Vou dar minha opinião sincera, tá? Talvez vocês discordem. É o direito seu não concordar com o que eu vou dizer. Mas vamos lá. Galera, nós sabemos que o vírus aí, né? Ele tem de 10 a 15 dias, se eu não tô enganado, de incubação até a proliferação aí, né? Sem encerrar. E pelo andar da carruagem, a gente tá observando que várias empresas têm adotado um sistema de higienização dos carros. Como eu vi um vídeo da Mota. Vi alguns vídeos também aí do grupo JCA. Alguns vídeos da Unesul. O pessoal entra lá dentro, faz aquele capricho no carro. Passa tipo um regente, né? Com uma bomba de veneno. Eu não sei que mistura é aquela, né? Mas diz que combate aí o vírus, né? Outras empresas estão disponibilizando, como o caso da União. Quero agradecer aí a parceria. Estão disponibilizando máscara. E álcool em gel também, né? Tô fazendo uma propaganda aí pro meu patrocinador. Tem que fazer, né? E várias linhas aí da empresa. Entre outras, né? A gente aí... A Águia Branca. E assim, galera. Observando as notícias, a gente sabe que parece que tá numa marca de 800 óbitos. 80 mil óbitos, né? 800 seria maravilha, né? E... E eu lamento muito por essas percas, né? A gente fica muito triste. E o governo aí não tem feito melhores condições aí pra poder evitar isso daí. Só que, galera, conforme a gente tá vendo as notícias, cada dia que tá passando aí, a gente tá vendo, tá surgindo estudos, vacina contra o corona. Alguns países que... já extinguiu o vírus. Acho que eles... Não me lembro se é Nova Zelândia. Tive uma matéria, não me lembro agora. Mas há várias pesquisas, como a Universidade de Oxford, né? Os Estados Unidos. A própria China também. Já tá falando que há a possibilidade de tomar nova vacina. Há alguns especialistas que dizem que o vírus vai até 2020. Então, galera, a gente sabe que todas as empresas, elas renovam frota, pelo menos uma vez por ano ou duas vezes por ano. Dependendo da empresa, né? E a disponibilidade dos veículos. Aí, tipo assim... Tá, a Marco Polo tá trazendo isso, a Comil tá trazendo essa inovação, né? Uns com ozônio, outros com distanciamento dentro do veículo, mudança de poltronas. Que, ao meu ver, é a mesma coisa que se fosse um veículo leito. Só que muda só a posição das poltronas meio transversal, né? E sempre dando aquela... Pulando um banco ao outro. Aqui na empresa que eu trabalho, por exemplo, no enfrentamento, a gente tá fazendo isso aí. Fica numa poltrona na frente, pula uma e vai outra atrás, assim, sucessivamente. É, se faz a higienização dos veículos, né? Quando a gente chega na garagem, todos eles passam por isso. Então, ao meu ver, nenhuma empresa... A gente fica a Marco Polo exportou um carro na América do Sul, desse milsafe. O carro está rodando nas garagens aí, pro pessoal ver, né? Então, assim, vamos... Vamos dizer que o vírus vai até 2021 ou 2024. Vamos supor que o vírus... Porque toda a maioria das doenças que surgiram no Brasil passaram no mundo aí, né? Por mais grave que seja, como a peste negra e outras doenças mais aí, né? Que surgiram aí. Então, o que que acontece? Será que compensa para as empresas comparem esses veículos? Sendo que existe a possibilidade de uma cura contra o vírus? Para vocês meditarem, será que vai ter alguma empresa que vai estar interessada em comprar esse veículo, né? Será que o valor dele vai ser mais caro, mais barato? Nessa situação? Porque se as empresas estão tendo a sua frota mantendo a higienização aí, né? Fazendo todo esse cuidado com os caros Vamos supor, eu não sei quantos lugares tem esse milsafe mas eu acho que temos umas 30 e poucas poltronas, mais ou menos Então, será que para as empresas compensa adquirir um veículo que começou aí a... surgiu, né? Surgindo agora no mercado Pelo que eu vi, a Comil não teve essa mudança drástica de poltronas A Máscara, ela eu fiquei sabendo meio por cima que parece que eles estão tentando aí resolver essa questão Mas será que compensa para as empresas adquirir um veículo que provavelmente vai ter pouca saída no mercado? É igual quando a Buscar lançou, né? Um veículo novo e poucas pessoas compraram Quem tem dúvida ainda se a carroceria realmente é aquilo que eles esperam e representam Não estou dizendo aqui, galera que a gente não tem que se preocupar com o vírus não é isso Porque existe, quando você compra qualquer veículo existe o pós-venda, né? A empresa, ela fica, dependendo da empresa fica com 10 anos no veículo outras 4 anos E aí, quem? Será que as empresas vão ter interesse em comprar esses veículos? Esses veículos que estão vindo com essas modernizações caso o vírus seja erradicado no mundo? Uma pergunta que eu estou fazendo Será que compensa para as empresas? Será que, tipo assim, acabou o vírus Será que alguma empresa vai se interessar? Sem contar que, galera, é... São poucas empresas que estão rodando no Brasil aí, né? Por causa dos decretos estaduais como a Bahia Santa Catarina, né? Que está embargado Piauí, Pará, Maranhão E qual a empresa que vai comprar veículo agora? Porque essas renovações Inclusive, vou ver se eu trago para vocês Essas renovações de frota que estão estão surgindo são pedidos que já estavam já estavam pedidos nas encalçadoras, entendeu? Então, na minha visão, cara eu acho que não compensa Pelo atual estado as empresas não estão gerando receita porque caiu demais a baixa demanda de passageiros Vemos aí muitas empresas demitindo E qual a empresa que vai querer comprar um veículo que provavelmente deve ser mais caro do que um veículo... Porque a empresa costuma sempre comprar, né? Eu sei que tem gente que vai falar Ah, você está errado Não, é a minha visão, tá, galera? É... É a minha visão que eu acho Então, eu acho que se tiver empresas interessadas vão ser bem poucas Bem poucas mesmo Na minha visão, o que eu marco o ponto e as outras querem fazer é vender, né? Vender, simplesmente isso É, o que eu acho que eu penso é trazer alguma coisa para encarecer o produto Como o caso do veículo elétrico, né? É... Tá certo que não polui o meio ambiente Mas nenhum empresário vai querer comprar um veículo que custa três vezes mais caro do que o veículo que eles estão acostumados a utilizar Bom, se você gostou da minha análise já sabe, deixa o like aí e o comentário o que você acha o que você pensa dessas tecnologias aí contra o Colônia Bom, é a minha visão, tá, pessoal? Eu sei que cada um pode até discordar de mim mas a opinião é uma coisa que cada um tem a sua Eu penso Na minha visão eu acho que nem a empresa vai querer adquirir esse veículo se for vão ser bem poucos é... vou trazer esse vídeo aí só para vocês analisarem um pouquinho Bom, vocês sigam de olho no canal aí que eu vou estar trazendo mais informações para vocês, tá? É... vou ver se... vou dar uma pesquisada sobre o quadro renovações de frota e... é isso aí a gente tá chegando passando em Guaraçá aí, né? Então é isso aí, galera forte abraço fiquem com Deus aí até mais e eu... fui!